Aposentados e pensionistas recebem até o dia 7 de junho a segunda parcela do 13º salário. O INSS começou o pagamento dos benefícios para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. O INSS começou a pagar nesta quarta-feira os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e de pensionistas. Inicialmente recebem aqueles que ganham até um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212. Já aqueles que recebem o valor acima disso, a parcela será liberada entre os dias 1º de junho e o dia 7 de junho. A primeira parcela do 13º a essa população já foi paga no mês de abril. Ao todo, com a primeira e com a segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de R$ 56 bilhões na economia de todo o país. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota da gratificação, que vai cair na conta junto com o pagamento regular do mês de maio. Para consultar o valor, o beneficiário pode acessar o portal gov.br barra meu INSS. Outra opção é a central de atendimento por telefone, pelo número 135. Neste caso, é preciso informar dados, como o número do CPF e outras informações cadastrais. Ou ainda, pode verificar pelo aplicativo meu INSS. Vale destacar que aposentados e pensionistas que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, não possuem o 13º.